E aí, olá, bem-vinda, bem-vindo. Estou aqui neste sítio espetacular, que é à beira-mar, que eu costumava vir, eu tinha muitos pessoas a chegar aqui, e a maré está seca, parabéns. Não só isto aqui, queres ver, é tão bom estar assim, aqui à beira-mar, esperar a este ar puro, é verdadeiramente maravilhoso, e já tenho a minha bicicleta pronta. É muito bom agora poder andar de bicicleta e para sítios assim na natureza, à beira-mar e matas, porque eu adoro estar na natureza, e é maravilhoso. Um grito, aqui já está um pia de sol. Olha quem temos aqui, é o meu cão? Como é que estás, meu cão? Olha quem temos aqui a passar, o helicóptero. Helicóptero, lá vai ele. Ah, bê, isto aqui está-se muito bem, aqui à beira-mar, isto é maravilhoso, esta vista aqui. Espetacular, tem ali um barco, olha. Não sei se conseguiram ver, mas maravilhoso, estou aqui já andado de bicicleta, e eu adoro isto, este título aqui, virador de São Mateus, espetacular. Tinha mesmo que fosse fazer isso impressionantes. Há um belo dia aqui de sol, em São Mateus, maravilhoso. Nunca te esqueças de te amar a ti próprio, de olhar no espelho e dizer, eu gosto de ti. Amor próprio, dar-te amor a tempo a ti próprio, e gostar de ti próprio, porque quando a gente gosta da gente, a gente dá o amor que a gente dá a gente, a gente damos ao próprio. E isso é tão importante, porque a gente amando a nós, amamos a toda a gente, e isso é espetacular. Traz paz, traz alegria para nós mesmos, é maravilhoso. E hoje vou comer água nas flores à minha avó. Nunca te esqueças de te amar, que tenhas uma ótima semana em paz, acredita sempre em ti, Fica bem, sorrir, mais, e até amanhã. Tchau, imagina- horas. Obrigado.